Me disseram que ela adora-te a outro Num carro preto pela cidade a rodar No mesmo carro os dois passaram a noite Bebendo juntos para me levar em bar Meu Deus do céu, isto é mentira Se for verdade quer saber por que razão É que ela entrou naquele mal-lito carro Junto com ela pediu o meu coração Carro preto, isto lá por que razão Pediu isto no meu coração Aí o meu amor de bar Carro preto, esta tua cor maldita Alguém caminhá-lo me grita Este reino vai matar Carro preto, esta tua cor maldita